Olá a todos, estamos aqui para mais uma caçada, hoje temos aqui um convidado especial, veio aqui o meu amigo Carlos. Olá, sou Carlos Simões. Ele teve interesse em conhecer a atividade da caça, quero ver como é que isto ocorre, como é que é a caça, quem sabe um dia ele ganhar o bichinho e querer tirar a licença dos e portar-me, a carta de caçador, para nos acompanhar nas nossas caçadas e a caça é isto, é a companhia e uma boa manhã domingo, ok? Até já. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. A tirou-se, mas ela meteu-se aqui para dentro do mato e voou lá para baixo. Ela vai chumada. Não, não, ela foi lá para baixo Mas ela vai chumbar Toca a morta A morta, a morta, a morta Aqui, aqui, aqui Ela caiu para aqui Está onde? Mas ela caiu para aqui Está cá, está cá, está cá Está cá, está cá Está cá, está bonito Olha o cão, olha o cão, pai Ele é Olha o cão Olha o cão, 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 olha o cão Olha o cão Olha o cão, olha o cão Olha o cão, olha o cão Olha o cão Olha o cão, olha o cão Olha o cão, olha o cão Amor, amor, amor Tras cá Tras cá, né? Tras cá, né? É minha É minha Vou perder Agora bem malta Estávamos aqui praticamente a meio do dia Falta um bocadinho para o meio do dia Está a correr bem Dia da caçada Está a correr muito bem Vamos agora para outro lugar Que já fizemos a nossa parte aqui Vamos para outro sítio Vamos ver o que é que isto vai dar Carlos, o que é que estás achando? Estou a gostar, estou a gostar imenso Está a ser um bom dia Com muita caça Uma boa experiência Estou a gostar Não Não Então mataste mais uma? Não Tu é que sabes? E nas oliveiras pode haver uma E nas oliveiras pode haver uma Desenvolvido O dia correu muito bem Conseguimos matar oito paradis e um coelho Por acaso o dia espetacular Bons lances Vamos perguntar ao pior ao nosso convidado Ao Carlos A ver o que é que ele achou A ver se ele ganhou mais interesse pela caça Ver o que é que ele tem a dizer Carlos Eu gostei dessa experiência Foi uma boa experiência Suprou-me as expectativas Hei de vir mais vezes sem dúvidas nenhumas Gostei muito mesmo E é isto, agora está na hora de almoço Vamos almoçar, né? A melhor parte agora do dia é encher a barriga Estamos cheios da fome Um exercício bastante rígido Cabrou apetite Sem dúvida Velho, o que é que tens a dizer? Tenho a dizer que o dia hoje foi formidável Fez-se uma bela caçada E aqui está o El Matador El Matador Até a próxima